MÚSICA Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar o comandante da 8ª Companhia Independentes, Major Márcio Cunha Cabral, cumprimentar o tenente Daniel Bisoles Matos, comandante do 2º Pelotão da 8ª Companhia Independentes. Cumprimentar o nosso contrador, doutor Luiz Mil, cumprimentar o secretário Edgar Mitinck, que está aqui presente, cumprimentar os funcionários públicos, funcionários dessa casa, cumprimentar os nossos vereadores, vereadora e demais pessoas aqui presentes. 13 de maio de 2019, sessão ordinária de número 17. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. E convido para cantarmos o hino do município. Santa Maria de Getivá, que se cantina os vales e serras, ao som da porcentina, que a semente divina, e não morra as fortes cristalinas. Vieram de muito longe, esses noiros e migrantes, trazendo a esperança, de encontrar novo horizonte. Já de mil dias sofrida, rostos mudes, talvez não vão. Nesta luta pela porcentina, que a semente divina, e não morra as fortes cristalinas. Surgiram comunidades, que a com fé fizeram história, desenvolvendo tradições, unindo o passado e o presente. De nossa terra, nossa gente, tratará o vulto do sonhado. Da justiça, tempo excelente, pra gerar a paz que nos damos. Santa Maria de Getivá, que se cantina os vales e serras, ao som da porcentina, que a semente divina, e não morra as fortes cristalinas. Surgiram comunidades, que a semente divina, e não morra as fortes cristalinas. Mensagem, escolhida pelo vereador Alvo Roberto Gonçalves, para a sessão de hoje, se encontra em Salmo 117, que passa a fazer a leitura. Louvor a Deus o Senhor, louve a Deus o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Coloque em votação a ata da sessão ordinária, número 16, realizada no dia 7 de maio de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia. Santa Maria de Getibá, 10 de maio de 2019. Mensagem número 027, barra 2019. Encaminha o projeto de lei número 024, barra 2019, que concede revisão geral de remuneração dos servidores públicos, e dos subsídios dos agentes políticos municipais de Santa Maria de Getibá. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. O presente projeto de lei visa promover a revisão salarial dos servidores públicos municipais da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Getibá, em cumprimento ao disposto do artigo 37, inciso décimo, da Constituição Federal, que determina, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos Distritos, Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, redação dada pela emenda constitucional número 19, de 1998. A remuneração dos servidores públicos é o subsídio de que se trata o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 39. Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada, em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice, redação dada pela emenda constitucional número 19, de 1998. Solicitamos a V. Exª que seja o incluso projeto de lei tramitado em regime de urgência, com fundamento no artigo 48, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Getibá. Na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei, apresentamos a V. Exª e aos ilustres vereadores e vereadoras santamariense os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Hilário Rep. Santa Maria de Getibá, 10 de maio de 2019. Mensagem nº 028, barra 2019. Encaminha e projeto de lei nº 025, barra 2019, que altera o artigo 2º da Lei Municipal nº 1186, barra 2009. A S. Exª, Sr. Vereador Elmar Francisco Couton, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Sr. Presidente, Srs. Vereadoras e Vereadoras, Submetemos a esta Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei que visa aumentar o valor concedido aos servidores públicos a título de auxílio-alimentação. Necessário destacar que o Executivo Municipal considera necessária a adequação do valor referente ao auxílio-alimentação. Considerando tal adequação importante para que o funcionário público não tenha diminuído seu poder exigitivo. Assim, pelas planelações e por considerar prioritária a qualidade de vida do servidor público, pretende o Executivo Municipal aumentar o valor pago a título de auxílio-alimentação, sendo a quantia fixada em R$ 337,00, a partir do dia 1º de maio de 2019. Importante destacar que o valor referente à revisão do valor do auxílio-alimentação foi aprovado por Assembleia em Sindicatibá a título de revisão salarial. A proposta de reajuste é baseada no INPC e IBGE, de maio de 2018, a abril de 2019, que foi de 5,07%, passando seu valor de R$ 320,00 para R$ 337,00, valor arredondado para cima e foi aceita pelo SIN de Getibá. Solicitamos à V. Exª que seja incluso o projeto de lei tramitado em regime de urgência, com fundamento no artigo 48, paráfago 1º da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Getibá. Na expectativa da aprovação do projeto de lei, apresentamos a V. Exª e aos ilustres vereadores em nossos votos, de elevada estima e destinta em consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal, Hilário Reipke. Projeto de Resolução nº 02, barra 2019, reajusta em 5,07% o valor do auxílio à alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá está do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando que o auxílio à alimentação, instituído pela Lei Municipal nº 786, barra 2005, foi reajustado em 3 de julho de 2018, pela Resolução nº 01, barra 2018, considerando que o valor do auxílio à alimentação deve ser atualizado anualmente, conforme previsto o paráfago 3º do artigo 2º da Lei nº 786, barra 2005, pelo INPC, barra IBGE, considerando que o período da reposição inflacionária compreende os meses de maio de 2018 a abril de 2019, considerando que o INPC, barra IBGE, apurado no período de maio de 2018 a abril de 2019, é de 5,07%, considerando o que consta no processo nº 445, barra 2019, e em especial o parecer da Controladoria Geral Interna, considerando finalmente o disposto do artigo 51, paráfago único da Lei Orgânica e os artigos 78, 79 e 80, inciso 4º, 88, paráfago 1º, inciso 3º e 91, incisos 1, 2 e 3, parágrafos 1, 2 do regimento interno da Câmara Municipal. Artigo 1º, o auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal fica registrado em 5,07%, equivalente ao índice de variação do INPC, barra IBGE, acumulado no período de maio de 2018 e abril de 2019. Artigo 2º, o valor do auxílio alimentação é fixado em R$ 401,40. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos a partir de 1º de maio de 2019. Artigo 4º, revolgam-se às disposições em contrário, registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 3 de maio de 2019. Assinaram o Presidente da Câmara, Elmar Francisco Tom, 1º Vice-Presidente Vadovino Mantes, 2º Vice-Presidente Clóvis Brown, 1º Secretário Álvaro Roberto Gonçalves, 2º Secretário Adair Lu. Projeto de Decreto Legislativo nº 04, barra 2019. Concede título de cidadão santamariense ao Sr. Arno Littke e da outras providências. O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão santamariense ao Sr. Arno Littke. Artigo 2º, a homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título será feita por ocasião da sessão solena alusiva à 39ª Festa do Colombo. Artigo 3º, este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 24 de abril de 2019. Indicação do vereador Arlindo Riepke. A justificativa. Projeto de Decreto Legislativo nº 04, barra 2019. Concede título de cidadão santamariense ao Sr. Arno Littke e da outras providências. Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Sra. Vereadora, de acordo com a lei orgânica municipal, em seu inciso 14º do artigo 35, apresento ao doutor plenário o projeto de decreto que concede o título de cidadão santamariense à pessoa não natural do município de Santa Maria de Getibá, mas que tenha prestado relevantes serviços ao município e à sua gente. O homenageado nesta propositura nasceu em 18 de agosto de 1952, em Alto Caldeirão, município de Santa Tereza. Foi confirmado em 3 de abril de 1966. Estudou somente o primário na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, onde inclusive é membro e tem sua residência como ponto de pregação. Cumpre ressaltar ainda que o homenageado é casado com Elizabeth Schroeder, desse primeiro de outubro de 1971, no então distrito de Getibá. e desse relacionamento foram abençoados com nove filhos, os quais trabalham também como agricultores. A presente homenagem é oferecida pelo município a personalidades que se destacaram ao longo da sua história e visa principalmente reconhecer e premiar as pessoas que têm a sua vida diretamente ligada à história do município e que participam e contribuíram ativamente para o desenvolvimento dessa cidade. Portanto, requer o apoio dos demais partes que compõem esse poder para aprovação do presente projeto de decreto legislativo, plenário doutor Floriano Guilherme, 24 de abril de 2019, vereador Arlindo Ripke. Projeto de decreto legislativo no 05-2019. Concede título de honra ao mérito ao senhor Levi Menwald e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fique concedido o título de honra ao mérito ao senhor Levi Menwald. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião na data, na sessão solene alusiva à 39ª Festa do Colombo. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 29 de abril de 2019, vereador Jean Jacques Lauvers. Justificativa. Projeto de decreto legislativo nº 05-2019. Concede título de honra ao mérito ao senhor Levi Menwald e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35, inciso 14, concede o título de honra ao mérito ao senhor Levi Menwald, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Getibá. O homenageado nasceu em 11 de agosto de 1976, neste município. Porém, na época, pertencia a Santa Lepodina. É casado com Ducelina Estrei, Menwald. E desse relacionamento tiveram três filhos, Marlúcia, Lucas e Karina. Estudou até a quarta série, no ensino primário. E, desde cedo, já começou a exercer a profissão de agricultor, o qual atualmente se destaca por seu espírito empreendedor, onde atua com 30 famílias, em especial no plantio de morango, repolho, milho e feijão. Posteriormente, comercializa seus produtos em Santa Maria de Getibá, Ceasa de Vitória e também para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Desta forma, trata-se de um morador de nosso município, pessoa digna e trabalhadora, e tendo em vista ser eminente e enorme contribuição do homenageado para com este município. Torna-se merecedor da comenda, de honra ao mérito, oferecida pelo município e personalidades que se destacaram ao longo de sua história. Assim, essa singela homenagem é uma forma de ser grato a pessoas tão dedicadas que fazem história neste município. No presente caso, em especial na agricultura municipal. Por todas essas qualidades e história de vida, é que apresento o presente projeto de decreto legislativo, com o intuito de conceder ao homenageado o título de honra ao mérito. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 19 de abril de 2019. Vereador, Jean Jacques Laubert. Indicação número 17, barra 2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de portão eletrônico, com Câmara de Segurança, nas creches e escolas municipais neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, por meio do vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 161 do Regimento Interno, na Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Indica ao excelentismo, senhor prefeito municipal, a instalação de portão eletrônico, com Câmara de Segurança, nas creches e escolas municipais neste município. A cada dia que passa, aumenta o índice de violência e tráfico de drogas em nossa cidade, tendo como alvo nossas crianças e adolescentes e outros segmentos. Portanto, a presente indicação visa contribuir preventivamente contra a ação dos marginais e qualquer ato de violência. É uma medida importante para levar mais segurança aos nossos estudantes e mais tranquilidade para os seus pais e diante do exposto. Requeiro a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido encantamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, plenário do doutor Floriano Guilherme, 22 de abril de 2019, vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação 21, barra 2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a elaboração de projeto de lei que torna oficial o teatro realizado em recreio neste município toda sexta-feira santa. Senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, por meio do vereador baixo assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, indica ao chefe do Poder Executivo apresentar projeto de lei que torna oficial o teatro realizado em recreio neste município, toda sexta-feira santa, o qual é realizado pela comunidade luterana e católica. É público e notório na cidade de Santa Maria de Getibá, que todo ano a comunidade de recreio, com participação das igrejas católica e luterana, realiza o tradicional teatro de encenação da Paixão de Cristo, cujo evento é um momento importante, não só para a nossa cidade, mas para toda a região, com a apresentação de projetos de lei, tornando oficial o referido teatro. O Poder Executivo poderá celebrar convênio para ajudar nos custeios da despesa necessária para a realização do teatro. É de grande importância transmitir o verdadeiro significado da Páscoa, propagando os valores, as boas ações e as boas maneiras, promovendo também reflexão sobre a amizade entre as pessoas. A cada ano que passa, aumenta o número de visitantes. Eles pontam como um promissor polo de cultura e turismo em nosso município. Diante do exposto, requer aprovação da presente indicação, bem como requer o devido catamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019. Vereador presidente, Elmar Francisco Tom. Convite. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Getibá, por meio da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, convida vossa senhoria para participar do Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Ignorar é permitir, educar é combater. Programação. A data do dia 16 de 5 de 2019. 8 horas. Caminhada de conscientização com saída na Rua Nova até a Praça Municipal Florença Augusto Berge. 9h30, pronunciamento de autoridades. 10h, rota de conversa com o tema, conhecendo os sinais do abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes. 11h, encerramento. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Getibá. Em caminho, os projetos de decreto para as comissões para exame parecer. Os projetos de lei nº 2425, barra 2019, em caminho para a ordem do dia da presente sessão. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Quero também aqui agradecer a presença da Melice de Fátima Souza, a presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos. Também agradecer a presença do assessor do nosso deputado Adil Spinda, Emerson Ponat, e sua esposa, aqui presente. Nós não temos nenhum orador escrito no pequeno expediente, orador escrito no grande expediente. Nós temos três vereadores escritos. Convido o primeiro vereador escrito no grande expediente, Arlindo Rept. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Elmar Franciston, secretário, vice-presidente, meus colegas vereadores, as pessoas de casa, através da rádio, pomeranos, internautas. Aqui nosso major, presidente, tenente, funcionário dessa casa, funcionário do executivo, a vereadora, não é, vereadora? Pelo certo, tem que cumprimentar você primeiro, mas sempre eu esqueço da nossa vereadora. É porque as mulheres se afastam muitas vezes da política, sempre são os homens que estão, não é, vereadora? Mas que bom que você está aqui representando as mulheres e o nosso município. Mais uma vez, queria dizer aqui ao nosso prefeito e à sua equipe sobre... estou vendo o secretário aqui, administração. Estou muito preocupado com aquela pracinha de São Luís, do jeito que o município está crescendo, e está fazendo uma escola, pré-escola antiga, ampliação, uma bonita obra, está ficando lá, está quase pronta, ali do lado tem um posto de saúde, já falei com o prefeito, vamos colocar segurança ali. Secretário, fala isso com o prefeito, vamos colocar segurança, pelo menos à noite, que os pais não podem ir ali sem ter uma segurança ali com os filhos naquela pracinha. Também para preservar o nosso patrimônio, que é o posto de saúde, que é a escolinha. Então, São Luís merece. Embora que a pracinha não tenha uma cobertura, se casa, chova, as pessoas não têm como ficar naquela pracinha. Mas é um lugar nobre, aquela é uma área no bairro de São Luís, um bairro que tem mais de 6 mil habitantes, muito importante. Só que hoje em dia, nós estamos aqui com a autoridade, com a polícia militar, a gente sabe como que está difícil para você levar uma criança, até os próprios adultos, frequentar certos locais, principalmente à noite. Não é fácil. Por isso que nós estamos aqui, major, ficamos felizes com a sua presença aqui, a sua vinda, que você seja bem-vinda a Santa Maria de Atibá. O TN já está aqui há mais tempo. Santa Maria precisa, realmente, de pessoas mais polícias efetivas. A gente precisa. A gente luta aqui para ter uma companhia, pelo menos, igual tem em Santa Eresa, porque a gente tem que Santa Maria precisa e merece. Para dar segurança aos nossos trabalhadores, não só da área rural, como da área também da cidade, nossos comerciantes, funcionários, precisa de mais segurança. Eu sei que vocês fazem tudo, fazem um bom trabalho. A gente sempre parabeniza por isso. só que não há número suficiente. A gente sabe disso. Então, eu quero torcer que vocês sejam bem-vindos, major, que façam um bom trabalho. Se precisar dessa casa, nós, vereadores, sempre damos esse apoio. Vamos ao governo do Estado, muitas vezes, buscar força com o secretário de segurança, para que Santa Maria seja, não melhor vista do que outros municípios, mas sabendo que Santa Maria é um município que está crescendo dia a dia, e aqui também tem muitos problemas. Você veio de outras cidades, você sabe disso. Santa Maria, realmente, não dá nem para contar como que Santa Maria cresceu, mas a violência também parece que sempre vai na frente um pouquinho. Eu também, sobre o calçadão de São Luís, vereadores, a gente aqui, Hilário, Hilário Benin, que sempre me disse, um dia também reclamou sobre o calçadão, mas está sendo bem feito. Agora, eu estou vendo, vereadores, tem uma proteção de vergalhão, uma malha de vergalhão por baixo, está fazendo o calçadão antigo, também está sendo reformado, porque aqui não é só para o bairro de São Luís, é para a população de Santa Maria que precisa de caminhar para aquela região lá. Então, tem que, as entradas da cidade têm que ficar bonitas, gente. Santa Maria merece isso aí. Então, estou parabenizando a administração pela obra que está sendo feita ali. Espero que assim faça mais, como tem muitas obras já feitas, que esses asfaltos também que foram parados, que eles dão continuidade, que possam atender nossos colonos, que estão esperando esses trechos de asfalto. Mesmo já ter passado um dia, presidente, eu não poderia deixar de agradecer e parabenizar as nossas mães no dia de ontem. Eu, graças a Deus, tenho minha mãe ainda. Ontem foi dia das mães. Vi muitas mensagens nos grupos, mas uma mensagem me chamou muita atenção, uma mensagem religiosa. Aqui nós temos as mães, temos a Selene, mãe, temos a voz, a nossa presidente do sindicato também, todos que são mães. A gente parabeniza o dia de vocês, mães, e eu, a minha mãe, eu também já tenho uma filha que é mãe, tenho a minha mulher que é mãe, então, a gente já tem uma história. Mas o que mais, o presente maior que eu vejo, uma mãe sempre quer ver, major e tenente, é seu filho bem. A mãe, ela é mãe todo dia. Ela torce desde que a criança está no seu útero, que nasça, que seja uma criança feliz, que cresça, que esteja um futuro. Eu sei como as mães ficam preocupadas quando uma criança sai para a rua, quando ela cresce, mesmo que eu tenha... A minha mãe, eu estou com 62 anos, ela se preocupa quando eu viajo, ela se preocupa que eu estou na política. Vocês têm uma ideia, a mãe é uma coisa diferente, senhor Leandro. Ela sempre se... Quem tem a mãe sabe disso. Ela sempre se preocupa com os filhos. Seja... Pode ser um mau elemento, mas ela quer trazê-lo de volta, quer consertá-lo. Ela sempre... Claro que tem umas mães que não cuidam bem também, a gente sabe disso. Mas a maioria das mães quer ver seu filho. Então, o maior presente que um filho, uma filha pode dar para a mãe é dar um abraço e seja educado e que seja um exemplo de família. Isso eu sempre digo aqui. Acho que isso faz parte da família. E Santa Maria é um lugar bem sucedido. Falta um pouquinho para Santa Maria ainda, faltam várias coisas. Falta as estradas melhorar, falta melhorar a segurança, a gente sabe disso. Mas as mães estão ali, elas lutam. Eu sempre falo aqui, major, as mulheres, elas não entram na política, mas elas sofrem mais do que quem está na política. Ela está em casa preocupada. Por isso que as mulheres... Santa Maria tem mais mulher do que homem. Mas aqui nós só temos uma vereadora. Já tivemos em 2001 a 2004, tivemos a mulher vereadora, também tivemos aqui já, a Selene Schmidt, a Selene... Solene Fiorotti Schmidt. Estão me lembrando o nome, não é Selene, é Solene Fiorotti Schmidt. Ela foi vereadora, a gente com nós aqui. Então, eu peço assim, porque as mais mulheres se ingressam mais na política. Não é que as mulheres são mais sérias, mas elas levam as coisas um pouquinho diferentes. Então, eu quero parabenizar pelo dia das mães de ontem, todas as mães do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo. Eu fiquei pensando antes, Major, aquelas mães daquela região da África, como é que isso sofre? Quando a gente vê aquelas reportagens, aquele povo pobre, a mãe vê aquele filho morrer ali, pele e osso. Isso existe no nosso mundo ainda. Grandes pessoas não veem isso com bons olhos, mas a gente tem que olhar, orar pelo menos para essas pessoas. Seriam minhas palavras. Obrigado. Convido o segundo orador escrito no grande expediente, Valdivino Manti. Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, público aqui presente, nosso tenente, nosso major, também os ouvintes de tarde de Pombarana, internautas. O senhor presidente é o que me traz mais uma vez aqui. Agora passou a festa, esperamos que os nossos secretários olham os nossos problemas do nosso município. Agostinho Reis, tem 30 dias ou mais, que eu estou cobrando toda a sessão. Ainda não foi resolvido, espero uma solução naquela estrada. Viro dos italianos, também a mesma coisa, passei lá sábado, está do mesmo jeito. na entrada da oficina do Kiefer, Arlindo Reis, aquele, não gosto nem de ir lá na oficina, mas eu preciso ir lá, que faz manutenção dos meus caminhões, então eu tenho que ir lá na oficina do Kiefer, mas aquele já é uma vergonha. Agora acho que vai começar de cima para baixo, exportar aquelas talbas, os madeirites, já pregaram para, acho que tampar o buraco. Mas lá tem que fazer uma solução, lá tem que consertar. Também queria aproveitar a oportunidade do nosso major, do nosso tenente aqui, falar sobre um pouquinho das motos de trilha do nosso município. Que a gente veja que eles não têm documento, mas o pessoal usa para andar nas estradas do nosso município dia a dia. Então acho que nós temos que botar uma pequena lei, porque hoje quem anda com moto com documento atrasado é multado. Então as motos de trilha, aquelas que têm que ser carregadas até no lugar onde entra no mato, onde que sai, têm que ser carregadas de novo. Igual nós vimos esse acidente aqui em Rio Claro, semana passada, foi uma moto de trilha que o menino usou lá. Então andou sem capacete, uma moto de trilha, não tem documento, cada um sabe, só tem recibo. Então eu gostaria que vocês no comando aqui, para nós conseguirem dar um jeito com toda a equipe, para nós evitar esse tipo de moto trafegar nas nossas estradas. Porque a gente sabe, lá é só baderna com esse tipo de moto, ninguém anda normal com essas motos. Não quero pedir muito que vocês conseguem ajudar, e quem andar com ela assim, na estrada normal, prende e ela não devolve mais, porque, tipo assim, já não tem documento. Que tem que... E muitas vezes a gente vê quem anda nas motos de trilha no meio do mato, nem carteira não tem, D maior, D menor, com 12 anos, 13 anos, está andando de moto. Então isso aqui tem que ter uma regra mais rígida. Muito obrigado. Permite a palavra? Permito. A respeito daquela estrada lá do Augustinho Reis, eu conversei direto com o secretário e ele deu previsão para fazer lá. Eu espero que ele faça bem feito, porque eu reclamei você, pediu o Arlindo, pediu aquela estrada, e realmente, ali para o Augustinho Reis, eu estou combatecendo por ele, porque eu também uso a cadeira, e para ele sair de casa é uma coisa tão simples e ele não está conseguindo. Então a gente pede lá para ele fazer uma coisa bem feita. Valeu, Rogério. Convido o próximo orador escrito no grande expediente, Joel Ponant. Cumprimento o presidente da casa, irmãozinho Tom, o primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, o Aldivinho Manso, e os demais vereadores, a vereadora, os funcionários, aqui o secretário, em especial, o meu filho, a minha nora, e a polícia militar, o tenente Pissola, seja bem-vindo na cidade, eu sei que vocês vão ter muito serviço, em especial, eu acho que o foco maior no nosso município, de imediato, é a droga, que está se expandindo muito no nosso município. Mas eu sempre falo, a gente não pode culpar a polícia, muitas vezes se pergunta às pessoas, vamos supor, esse assalto que aconteceu com o taxista, aqui em Rio Posposo, ali a culpa é de quem? Da polícia? Dos políticos? São dos pais, são dois adolescentes, eu tenho certeza que esses dois adolescentes nunca foram levados para uma igreja, desde pequeno, porque um adolescente que vai para a igreja, rigorosamente, um com os pais, ele não faz isso, é mal criado desde pequeno, deixa o filho solto, tem vez que eu faço, é caminhado de manhã cedo, inclusive isso era uns três, quatro anos atrás, tinha uma bagunça aqui nessa rua do lazer, que hoje está bem organizada, graças a Deus, de manhã cedo, quatro horas, quatro e meia, quando eu fazia caminhada, tinha jovens de 13, 14 anos, 12 anos aqui na pracinha, passando frio, sentado aqui, cadê os pais dessas crianças? Depois, para fazer asfalto, para manter a droga, para pagar a droga, e acontece, aí é julgado, não tem polícia, não tem segurança, eu acho que o pai também tem que ajudar, desde pequeno, a cuidar dos filhos que você cria, e não soltar, deixar solto na rua, nas pracinhas, até duas, três horas da manhã. Eu acho que a educação tem que começar lá do berço. Mas eu quero, seja bem-vindo e faça um bom trabalho, e conto com os vereadores, que a gente conhece todo mundo, e eu sei que ele que já está mais tempo com nós aqui, ele já conhece um pouquinho das pessoas aqui, e Deus abençoe no trabalho de vocês. Eu quero só lembrar aqui, que eu queria pedir ao prefeito, para ele fazer um ofício, ou fazer o pedido para limpar o asfalto, que vai para Caramuru, para a escola IFES. O mar está tão alto quando chove, ele fecha dos dois lados, só tem um caminho no meio ainda. É difícil você olhar, o que tem de ônibus indo para lá, e andam as carretas do Freire de Limbouro, dos porcates lá, é incrível como é que isso não dá mais acidente do que já está dando. Então, eu queria muito que eles dessem, acho que o presidente Mazemi falou que eles vão começar a limpar de recreio, e que eles limpassem também, então, de Caramuru, porque precisa urgentemente, o guarda-reis fica quase um metro, se você olhar, não dá nem para ver mais onde é o guarda-reis, não tem uma placa que você vê, uma sinalização. Então, eu acho que isso é até a obrigação do governo fazer isso, e a Alemão passa ali todo dia de ambulância, ele sabe como é que é isso. De noite, então, quando dá aquela neblina, você só tem um caminho no meio, porque dos dois lados é mato. Obrigado. Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convidamos o comandante da 8ª Companhia Independente, Major Márcio Cunha Cabral, assunto, apresentação como comandante. Uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente desta Casa de Lei, nosso vereador Elmar Francisco Tom, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais nobres e honrados vereadores aqui de Santa Maria de Etibá. Gostaria de cumprimentar o tenente Bissoli, meu companheiro de batalha aqui em Santa Maria de Etibá, nosso comandante, muito obrigado, mediato aqui, na pessoa de quem eu cumprimento também os nossos nobres guerreiros, policiais e militares, Santa Maria de Etibá e de todo o Estado do Espírito Santo. Gostaria de cumprimentar também os servidores públicos, municipais, estaduais, federais que aqui se encontram. Tem sempre servido, servidor é para servir, servindo e servindo bem a nossa comunidade aqui. Gostaria também de cumprimentar aqueles membros da nossa população local, da nossa cidade, os nossos munícipes, que estão aqui presentes, também que estão nos assistindo. Foi falado aqui na Rádio Pomerana, a cidade está de parabéns, de forma tão importante, preservar essa cultura, cultura de imigrantes, que tem ajudado a construir esse país, tem ajudado a construir uma sociedade melhor. eu gostaria de inicialmente agradecer, fazer aqui um agradecimento, pela forma tão carinhosa, através da qual nós fomos recebidos aqui, no município de Santa Maria de Etibá. eu recebi o convite, um honrado convite para comandar a 8ª Companhia Independente, e, de antemão, eu já sabia do desafio, porque é uma área extensa, são seis municípios, e o primeiro município, depois de Santa Tereza, onde fica a sede, o primeiro município que eu fiz questão de estar no outro dia aqui, foi justamente o nosso querido município de Santa Maria de Etibá. Estivemos aqui, tivemos uma espécie de uma recepção um pouco conturbada por parte das demandas relacionadas à segurança pública. Eu diria assim, alguns brincaram, falando assim, que foi um batismo de fogo aqui na área, e a gente chegou aqui e já enfrentou um latrocínio, uma tentativa de latrocínio, onde, graças a Deus, a vítima sobreviveu. E, logo após o cometimento desse crime tão bárbaro, nós viemos imediatamente para cá e os policiais, assim que nós chegamos ali em Rio Pós-Mossa, os policiais já nos deram retorno, nós estamos um pouco mais à frente, em Garrafão, estamos seguindo a pista aqui dos autores, e alguns instantes depois, quando nós procurávamos o lugar exato onde tinha ocorrido o latrocínio, recebemos a ligação, eles foram presos aqui em Garrafão. Então nós comemoramos ali, porque foi uma vitória, conseguimos prender, realizar a apreensão, porque são dois adolescentes, então foi a apreensão, o termo jurídico correto, e esses dois menores foram levados, foram conduzidos até a autoridade policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós conseguimos dar uma resposta à nossa comunidade, à sociedade aqui de Santa Maria de Getibá. A Polícia Militar, ela tem feito um trabalho com muita dedicação aqui, e eu tenho certeza que nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Agradeço essa forma como nós fomos recebidos aqui, foi uma forma realmente muito carinhosa, e deixamos aqui, em poucas palavras, o nosso objetivo. Nós queremos continuar prestando esse serviço, um serviço de qualidade, na área da segurança pública, policiamento ostensivo, preventivo, manutenção da ordem pública, e queremos dar uma resposta imediata à nossa sociedade, à nossa comunidade. Ocorreu um crime, vamos lutar, vamos batalhar para não ocorrer. Porque esse é o principal trabalho da Polícia Militar, a prevenção. Mas, infelizmente, se vier a ocorrer, nós vamos fazer o máximo possível para dar uma resposta imediata, para que a população possa ficar mais aliviada, na certeza de que aquele infrator, aquele criminoso que praticou determinado crime, ou determinado ato infracional, que ele já está detido, para que ele possa prestar contas com o nosso poder judiciário, que ele possa prestar contas com a sociedade. Eu gostaria de deixar aqui, desde antemão, um canal aberto para que os nossos nobres vereadores possam nos procurar, possam nos ligar a hora que precisar. Major, estou precisando disso, disso, disso. E nós vamos dar toda a atenção aos senhores. Como eu disse no começo, nós somos servidores públicos, estamos aqui para servir. Então, assim será conduzido o nosso comando aqui, os senhores podem ter certeza. Será um comando totalmente acessível, será um comando de parceria, de proximidade, e estive visitando já o nosso prefeito, o prefeito estive visitando ele na terça-feira, no dia que ocorreu esses incidentes, nós estivemos visitando ele, e nos colocamos também à disposição dele. E, naquele mesmo dia, encontrei com o nosso presidente, vereador Mazinho, se me permite chamar assim, e já fiz a ele essa solicitação de nos dar essa oportunidade de estarmos aqui. Então, agradeço de coração essa oportunidade que os senhores nos dão, de estarmos aqui podendo nos apresentar. eu resido atualmente em João Neiva, onde trabalhei na região ali do 5º Batalhão que engloba João Neiva, Ibirassu, Fundão, Aracruz, trabalhei mais ou menos 10 anos, tive passagem também em Vitória, cerca de 5 anos, trabalhei em Linhares, um período de tempo mais curto, trabalhei no Norte. Então, assim, nós temos uma experiência muito grande, costumo dizer que eu sou um homem do interior, eu gosto muito dessa proximidade que nós temos, esse espírito de comunidade, de coletividade que nós vemos mais no interior, e é assim que eu gosto de trabalhar, é assim que eu vou tentar desempenhar o meu trabalho, me coloco à disposição, depois eu vou estar distribuindo o cartão com o telefone para os nossos vereadores, para que, dentro de uma necessidade, possam assim nos procurar. Estaremos sempre à disposição, porque a polícia militar, ela tem uma função primordial, ela tem que servir e proteger a nossa comunidade, mesmo que para isso haja o risco da nossa vida. Mas nós estamos aqui, fizemos um juramento, e vamos a cada dia lutar para cumprir esse juramento, servir e proteger mesmo com o risco da própria vida. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. quero agradecer, major, pela vinda nessa casa, e pode ficar tranquilo que precisar dessa casa que a gente vai estar sempre à disposição. Interrompo a sessão por alguns minutos. Peço ao senhor secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Adair Lurta, presente, Álvaro Roberto Gonçalves, presente, Arlindo Rebke, presente, Clóvis Brown, presente, Elmar Francisco Tom, presente, Florentino Lóvez, presente, Hilário Beninck, presente, Jean Jacques Lóvez, presente, Joel Pona, presente, Nelson Mirtinck, presente, Rogério Gomes, presente, Selene Jastro, presente, e Valdivino Mantschi. Quero também aqui agradecer o ex-vereador Sikmar Chantos aqui presente. Havendo o número legal, declaro novamente aberta a sessão. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da comissão de deslização, justiça e redação final, vereador Hilário Beninck, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 22 barra 2019. Câmara Municipal Santa Maria de Getipada está dispensando comissão permanente de legislação, justiça e redação final, parecer, projeto de lei número 22 barra 2019, que autoria e chefe executivo municipal a proceder suplementação de anulação do orçamento 2019 no valor de R$ 70 mil e das outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do poder executivo e, quando ao mérito o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, desta forma, encaminhamos para o presidente de suplementar discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019, presidente, excelente Jássio Favrava, relator Lémi Linho Favrava, mesmo, Florentino Láus Favrava. Convoco o relator da comissão de finanças e orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 22 barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibais, Estado de Perdição, de Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Apareceu o projeto de lei número 022 barra 2019, que autoriza o chefe de poderes municipal a proceder de suplementação por anulação de orçamento de 2019 no valor de R$ 70 mil e de outros providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão, o prefeito, o referido projeto de lei visa autorizar crédito adicional à suplementação no orçamento geral do município no valor de R$ 70 mil. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade e encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019, presidente Adair Lur, relator Joel Pona, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 22, barra 2019. Comissão Permanente, Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer, projeto de lei número 22, barra 2019, que autoriza o chefe de poder executivo municipal a proceder de suplementação por anulação por anulação no orçamento de 2019 no valor de R$ 70 mil e da outras providências de autoria do poder prefeito municipal. Conclusão. A mensagem informa que o procedimento visa a contrapartida do convênio e transferência fundo a fundo no orçamento da Secretaria de Saúde para aquisição de três ambulâncias o projeto ter sua regular tramitação nesta Casa de Leis e, como não há nenhuma regularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Furian Guilherme, 8 de maio de 2019, presidente, Jean Jacques Laubres, favorável, relator da Ilur, favorável, membro, Waldivino Mansky, favorável. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos Vereadora Selene de Aço para a leitura do parecer ao projeto de lei número 22 barra 2019. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei número 22 barra 2019 que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder suplementação por anulação no orçamento de 2019 no valor de R$ 70 mil e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei é de suma importância para o município, para dar continuidade ao atendimento à população e à manutenção das atividades da Secretaria de Saúde. Sendo assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Ponet. Todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Vereador Valdivino Mansca, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 22 barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Servicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 022 barra 2019 que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder suplementação por anulação no orçamento de 2019 no valor de R$ 70 mil e da outra providência do prefeito municipal. Conclusão, tal procedimento se faz necessário para a adequação do orçamento anual e para a locação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submeter a discussão ou votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019, presidente Florentino Laubos, favorável, relator Valdevin Márcio, favorável, membro Nelson Mietchink, favorável. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Mietchink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 22 barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Vá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer, projeto de lei 022 barra 2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder de suplementação por anulação no orçamento de 2019 no valor de R$ 70 mil e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão, o projeto de análise é de grande importância para o município, pois, por se tratar de aquisição de ambulâncias que atenderão os munícipes, sendo um serviço essencial à população, sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019, presidente Hilary Benin, que relatou Nelson Mertin, membro Adair Lour, todos os três favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Láuves, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 22, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer, projeto de lei nº 22, barra 2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder à suplementação por anulação no orçamento 2019, no valor de R$ 70 mil, e de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que o mesmo não contém nenhuma ilegalidade, quanto a competência é do Executivo, conforme apresentado. O projeto vem a valorizar e melhorar a infraestrutura no município. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laures, favorável. Membro, vereador Hilário Beninck, favorável. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Beninck, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 23, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getipada, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final, parecer. Parecer ao projeto de lei número 23, barra 2019, que altera o artigo 3º, inclui o inciso 9º no artigo 4, inclui o inciso 8º e no artigo 6º da Lei Municipal, número 1076, de 21 de outubro de 2008, e da autoria do prefeito municipal. Conclusão. Trata-se de alteração da lei que cria Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal de Segurança Pública do município de Santa Maria de Getipada, Espírito Santo, o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019. Presidente, Celene Jás Favrava, relator, Elabino Favrava, membro, Florentino Laos Favrava. Convoca o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 23, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getipada, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei número 0, 23, barra 2019, que altera o artigo 3º e inclui o inciso 9º no artigo 4º e inclui o inciso 8º no artigo 6º da lei municipal 1076, de 21 de outubro de 2008, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. As alterações dizem respeito ao Conselho Municipal de Segurança Pública, cujo objetivo é a implantação e representatividade de participações dos assuntos que dizem respeito a referir o Conselho. Sendo assim, após devido análise, não encontramos irregularidade nem ilegalidade, e por isso encaminhamos para o presidente submeter a votação. plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019, presidente da Daílur, relator Joel Ponant, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Laus, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 23, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente e Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 23, barra 2019, que altera o artigo terceiro, inclui no inciso nono, no artigo quarto, e inclui no inciso décimo quarto, oitavo, no artigo sexto, da lei municipal número 1076, de 21 de outubro de 2008, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nesta casa de lei e, em análise ao mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade, trata-se de alteração na lei municipal para dar continuidade aos trabalhos no município. Assim, encaminhamos o projeto ser encaminhado para o presidente submetendo discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de maio de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável, relator, vereador Jean Jacques Laures, favorável, membro, vereador Hilário Beninck, favorável. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Beninck, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Espada, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 24, barra 2019, que concede a revisão geral da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios de agentes políticos municipais de Santa Maria de Etipada e a autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quando o mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2019. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Elan Beninck, favorável. Membro, Flontinho Lausso, favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado de Previsão, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para ser o projeto de lei número 024, barra 2019, que concede revisão geral de renomeração dos servidores públicos e dos subsídios de agentes públicos municipais de Santa Maria de Itibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão, objetivo, vise conceder revisão geral dos salários no percentual de 5,7 a partir de 1º de maio de 2019, sendo assim, após devido a análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2019, presidente da D.I.L.U., relator, Joel Pono, membro, Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24, barra 2019. Comissão permanente de Educação, Cultura e Saúde e Assistência. Parecer o projeto de lei número 24, barra 2019, que concede revisão geral da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos municipais de Santa Maria de Getibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão, insta esclarecer que o percentual descrito no caputo repõe integralmente a inflação apurada pelo IMPAC IBGE no IMPAC barra IBGE no período de maio de 2018 e abril de 2019. Desta forma, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido devotado, plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2019, presidente, Jean Jacques Lavos, favorável, relator, Adair Lúcio, favorável, membro, Valdivine Mantes, favorável. Convoco a relatora da comissão de obras e serviços públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24, barra 2019. Comissão permanente de obras e serviços públicos, parecer ao projeto de lei número 24, barra 2019, que concede revisão geral da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos municipais de Santa Maria de Getibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O artigo 2º do referido projeto de lei traz especificados todos que serão contemplados com o reajuste e conformidade com a Constituição Federal. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2019. Presidente, Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro, Joel Pona, de todos os favoráveis. Convoco o relator da comissão de agropecuária, silvicultura, agricultura, pesca, abastecimento e reforma agrária. Vereador Valdivino Manso, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24, parra 2019. Câmara Municipal, Santa Maria de Getibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Servicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Para ser do projeto de lei número 024, parra 2019, que concede revisão geral de remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos municipais de Santa Maria de Getibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre salientar que as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas previstas na lei orçamentária em execução no corrente exercício fiscal, assim, não havendo visto da ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2019. Presidente, Florentino Lavos, favorável, relator, Valdevinho Mantes, favorável, membro, Nelson Metin, favorável. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 024, parra 2019. Câmara Municipal de Santa, Magetibá e Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Indústria, Turismo, Indústria e Comércio. Parecer ao projeto de lei número 24, barra 2019, que concede revisão geral da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos municipais de Santa Magetibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Em se esclarecer que a referida lei entra em vigor na data de sua publicação, porém, com seus efeitos a partir de 1º de maio de 2019. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2019, presidente Hilary Benin, relator Nelson Mirtin, membro da Iru, todos três favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Lauves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 24 barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente e Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer. Parecer ao projeto de lei número 24 barra 2019, que concede revisão geral da renumeração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos municipais de Santa Maria de Getibá, de outras, e de autoridade do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Lei e análise ao mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e necessidade de conceder o reajuste aos funcionários públicos, assim encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2019. Presidente, vereador Rogério Gumpos, favorável, relator, vereador Jean Jacques Lauves, favorável, membro, vereador Hilário Beninck, favorável. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoca o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Beninck, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 25, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Estes Bados, Estado Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer ao projeto de lei nº 25, barra 2019, que altera o artigo segundo da lei municipal nº 11.186, barra 2009, de autoria de prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei trata-se de alteração do valor de TICS, alimentação dos servidores do Poder Executivo. O projeto está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto de lei é do Poder Executivo, e quando o mérito ou o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade. Eu proposto o reajuste baseado no INPC IBGE de maio de 2018, abril de 2019. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2019. Presidente Zelene Jastro Favrava, relator Eleberlinco Favrava, Mendo Flondim Laos Favrava. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25 barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Tietchan, de Estado de Política e Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Pareceu o projeto de lei número 025 barra 2019, que altera o artigo segundo da lei municipal 1186 barra 2009, que é de autoria do prefeito municipal. Conclusão, o valor do tico de alimentação dos servidores do executivo passará a ser de 337 reais, com efeito a partir do 1º de maio de 2019, sendo assim, após devido análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade. encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Florano Guilherme, 13 de maio de 2019, presidente da Adair Lourdes, favorável, relator joelopono, favorável, membro Alvaro Roberto González, também favorável. Convoca o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25 barra 2019. Comissão permanente de Educação, Cultura e Saúde e Assistência, parecer ao projeto de lei número 25 barra 2019, que altera o artigo segundo da lei municipal número 1186 barra 2009 de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre esclarecer que o valor referente à revisão do valor de auxílio e alimentação do servidor público foi aprovado por Assembleia de Sintenidade de Getibá e a título de revisão salarial. Desta forma, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão caminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2018, presidente Jean Jacques Laus, favorável, relator da Ilur, favorável, membro Arlin, Valdivino Mantes, favorável. Convoco o relator da comissão de obras e serviços públicos, vereadora Selene de Astro para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 25 barra 2019. Comissão permanente de obras e serviços públicos, parecer ao projeto de lei número 25 barra 2019, que altera o artigo segundo da lei municipal número 1186 barra 2009, da autoria do prefeito municipal. conclusão, conforme consta na mensagem, o Poder Executivo considera necessária a adequação do valor referente ao auxílio alimentação, considerando tal adequação importante para que o funcionário não tenha diminuído seu poder aquisitivo. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 13 de maio de 2019. Presidente Rogério Gomes, relator Selene Jastro, membro Joel Pona, de todos os favoráveis. Convoco o relator da comissão de agropecuária, silvicultura, agricultura, pesca e abastecimento de reforma agrária. Vereador Valdivino mando-se para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25 barra 2019. Câmara municipal de Santa Maria de Getibá e Espírito Santo. Comissão permanente de agropecuária, silvicultura, agricultura, pesca, abastecimento e de reforma agrária. Para o parecer do projeto de lei número 025 barra 2019 que altera o artigo segundo da lei municipal de números 1186 barra 2009 de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O porcentual do reajuste de 5,7% passando então de 320 reais para 337 reais assim necessário se faz a apresentação deste projeto e não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade encaminhamos para presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário com o relator da comissão de turismo indústria e comércio vereador Nelson Metin para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25 barra 2019 Câmara Municipal de Santa Magistra e Estado do Espírito Santo comissão permanente de turismo indústria e comércio parecer ao projeto de lei 025 barra 2019 que altera o artigo segundo da lei municipal número 1186 barra 2009 de autoria do prefeito municipal conclusão em se esclarecer que a referida lei entra em vigor na data de sua publicação porém com seus efeitos a partir de 1º de maio de 2019 sendo assim não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-la à votação Plenário doutor Floriano Guilherme 13 de maio de 2019 presidente Hilary Benin relator Nelson Metin membro Adair Lourto todos três favoráveis convoco o relator da comissão de meio ambiente desenvolvimento sustentável e segurança público vereador Jean Jacques Lávez para a leitura do parecer ao projeto de lei número 25 barra 2019 Câmara Municipal de Santa Maria de Itibar Estado do Espírito Santo comissão permanente meio ambiente desenvolvimento sustentável e segurança pública parecer parecer ao projeto de lei número 25 barra 2019 que altera o artigo segundo da lei municipal número 1186 barra 2009 de autoria do prefeito municipal concluído 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 cumpri ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa casa de lei em análise o mesmo não constatamos nenhuma irregularidade verifica-se a importância e necessidade de conceder o reajuste no ticket de alimentação dos funcionários públicos do poder executivo assim encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submeter à discussão e votação plenário doutor Floriano Guilherme 15 de maio 2019 presidente vereador Rogério Gomes favorável relator vereador Jean Jacques Lavas favorável membro vereador Hilário Benin favorável em discussão cumprimentar o nosso presidente Omar Francisco Tão cumprimentar os vereadores a vereadora público que ainda nos ouve na rádio de Pomerana internautas eu achei que é interessante a gente falar um pouquinho sobre esse projeto e vou falar sobre o outro da renumeração também dos funcionários porque se trata quase do mesmo assunto Mazin o projeto de lei esse aqui 025 barra 2019 que é do ticket de alimentação que ele vai passar a valer a partir do dia 1º de maio de 2019 no valor de 337 reais o reajuste é de 5,07% para todos os funcionários e o projeto passado é o projeto de lei 024 barra 2019 que se trata do salário dos nossos servidores e dos subsídios dos agentes políticos que são os vereadores prefeito e vice-prefeito então o reajuste também vai ser de 5,07% para todos inclusive para nós vereadores e prefeito e vice então isso tem que se destacar tem que ser falado e vai valer a partir do dia 1º de maio de 2019 obrigado continua em discussão eu quero deixar aqui também registrado agradecer muito o prefeito por dar esse reajuste que isso é a perca isso é a inflação então está de parabéns que eu acho assim que o prefeito está fazendo o trabalho dele junto com os funcionários nós temos a presidente do sindicato aqui que são a luta pelos funcionários também e dar esse reajuste que isso é importante que o funcionário ele trabalha mais alegre quando recebe um pouquinho mais não é muito mas sempre ajuda a despesa de casa e se manter então eu quero parabenizar o prefeito o vice secretários que tiveram essa autonomia de fazer esse projeto para mandar aqui rapidinho para essa casa e nós vereadores vereadora lima o projeto e aprovemos porque isso vai beneficiar os funcionários então parabéns o prefeito parabéns os vice e os secretários que elaboraram continuem em discussão cumprimento ao presidente geradores pessoas aqui ainda presentes a presidenta do sindicato de servidores eu não ia nem falar mas quando eu vi assim realmente uma coisa presidente quero te parabenizar você ter colocado isso logo em votação para que o funcionário possa receber a partir do dia primeiro de maio não é um reajuste talvez que o funcionário esperava mas está dentro da possibilidade do município eu fico pensando Garzinho quantos municípios que não pode dar esse reajuste quantos municípios nós temos no Brasil que não tem esse orçamento em mão e pode dar esse reajuste mas também só lembrando vereadores e presidentes a vez passada quando nós aprovamos ela foi aprovada em duas dois reajustes em duas etapas e essa vez foi de uma vez só não quero parabenizar a administração por isso aqui o funcionário também ele talvez muitas vezes ele quer um reajuste mas quando não é possível não tem jeito mas ainda bem que a gente tem esse orçamento e que o prefeito olhou com carinho entrou acho que em acordo com o sindicato foi uma conversa que você tiver reunião então foi aquele acordo que foi feito não é um acordo mas está dentro da lei acho que o prefeito tem que abrir as portas para o sindicato e o sindicato também precisa do executivo ambas as partes junto igual o colega Jean disse aqui também entra os vereadores com os reajustes funcionários dessa casa e os agentes políticos prefeitos e vice tudo foi aprovado não vamos dizer assim tão rápido talvez não teve tempo de chegar aqui antes pelo levantamento que tem que tudo ser feito mas chegou nós aqui hoje foi lido e já estamos aprovando espero que seja aprovado pelas comissões eu já vi que vai ser aprovado parabenizar ao nosso município que ainda tem esse orçamento que possa dar esse reajusto em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado não tem nenhum orador escrito na explicação pessoal não havendo havendo nada mais a tratar convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de maio de 2019 às 17 horas em nome de Deus está encerrada a sessão a sessão Amém.